O que é o trator? Pega 5 paus, estaciona o seu carro e tem os holofotes ali para o nightfly. Pensou se é a noite aqui, tranquilo, tem ali a lanchonete, dia do lançamento do campo HVMN. MM ou MM? MM. Pronto, aqui olha, ele está fazendo um pouco de pouso. Sensacional pouso do comandante Ruben. E ali ele já decolou. Já decolou. Parabéns, Kondi. Muito legal, viu? Isso aqui vai ser a nossa casa.